Tô com todos os viscadinhos As braças O que é normal o homem sai assim? Shhh! Vai ficar noisendo! Não fica mais jovem assim ó Ô Romero vai lá Fica tracante, cara Quem deve estar aqui? Quem deve estar aqui? Atenção que me chegou Mas... Ele não deixava Atenção que fica mais a sua mulher não Deixa eu fazer a mão dela, mulher Eu não sei pra mim Quem pegar aqui, não pega Mas não pega O que é que você fez isso? Obrigado.